A gente tinha que, certamente, nos reunir com a comissão, montar uma agenda de trabalho, uma proposta de trabalho, e daí a Azelmar definindo para cada um dos tópicos quando seria necessária a presença de todos, quando dá para ter discussões virtuais. Eu penso que uma reunião ao mês, pelo menos, a gente é presencial, e aí se surgirem assuntos que exijam uma certa urgência, que a gente tenha que trocar ideias, aí poderíamos fazer como o Cascais gosta. Cascais defende as reuniões virtuais, mas não só virtuais, porque é tão importante esse contato, E faz a diferença. Para quem não tem muito contato com o tema, faz a diferença. É o trabalho humanizado, esse trabalho com as pessoas com deficiência. Então, eu acredito que teríamos que nos encontrar. E aí vocês poderiam até criar um grupo de discussão, né? Sim, porque aí tem... Fora daquele do associado. Ah, com certeza. Dois de vocês. É, dois de grupo de vocês, da comissão. Da comissão. O Irajá vai participar, provavelmente, das outras reuniões. Está colocado, provavelmente. Não houve, né? Não houve, 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 não houve. Não houve, 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 não houve. E aí nós começaremos, pelo que o Irajá aqui, ele anunciou, eu acho que nós temos que começar pela questão da acessibilidade física, embora às vezes as pessoas, principalmente mães de crianças que têm deficiência, fiquem revoltadas com a gente, porque a gente fala muito na questão da acessibilidade física, elas dizem, não é só calçada, a gente sabe que não é só calçada. Mas sem a calçada, sem acessibilidade física, as pessoas não chegam aos lugares. Nem na escola não chega. Nem na escola não chega, né? Então aqui na faculdade, claro que a gente sabe que não é só acessibilidade física, mas se ele não tiver, ele não chega aqui. Se eu não tiver um elevador, uma plataforma, ele não chega à sala de aula. E as nossas calçadas, a gente está sofrendo demais com isso, nós aqui somos protagonistas do drama da calçada do Divina, do Franto Divina Providência, nem para fazer a rampa, a guia rebaixada dos dois lados da calçada, que nós temos agora um aluno cadeirante de direito. Então eu trouxe a engenheira aí, ela veio, da Urbis. Não, vamos fazer duas guias rebaixadas, ou rampas, como eles querem chamar, uma lida do outro lado da rua e uma em frente ao Divina, para que o rapaz consiga atravessar a rua e entrar. Só que hoje já não é mais a Urbis, é a CETRAN responsável por isso. Aí eu estive ontem e passei a tarde na CETRAN, conversando com a engenheira Gisele. Aí o que ela me disse, que tudo bem, eles fazem o projetinho, só que centro cabe a administração da regional da matriz, que tem centenas de pedidos na frente do nosso. Aí eu disse, não, então eu vou solicitar que a gente faça, vocês nos deem a autorização para fazer, né, eles fazem o projetinho e nós fazemos aqui, porque o aluno não pode ficar. É que dá absurdo. Agora vamos ver quanto tempo vão demorar para uma autorização. E poderíamos até mostrar que esse é um pedido de muito tempo, porque não é recente. Claro que é recentemente ingressando, mas ele é bem sentido. Eu queria mostrar que o aluno era privado. Inclusive, os funcionários, há mais de cinco anos, afastados por conta dessa porção. Dizem que eu fiquei assando mal. É um absurdo. É um absurdo. Eu fico nessa casa ali, o pessoal com mobilidade reduzida, eu tenho vontade de pegar uma maquininha assim e ficar o dia, só um dia. Fotografando. E mostrar, eu disse para a Leomar, eu queria chamar o jornal para mostrar o quão absurdo é isso. E moram muitos velhos aqui no centro da cidade, mas bem idosos mesmo. E assim, com muitas dificuldades, com sacolinha, vem parando, vem se escorregando. É impossível. Pois é, essas normativas, a ABNT, através de normas brasileiras, acho que 9.050, normatizou tudo para o Brasil inteiro. Construção de prédio particular, rua, praça. Mas é que aí é setor de fogo. Então, já existe padrão obrigatório do uso nacional. Agora, compete aos poderes públicos e também profissionais de engenharia, arquitetura, etc., na hora de fazer projeto, mirar nessas normas 9.050 e já adequar o projeto de acordo com as exigências, que é o modelo universal, onde qualquer pessoa possa usar. Isso tudo é muito bom. Eu acho que hoje, os novos já devem estar sendo assim, até para ter aprovação. O problema maior não são os novos. Eu acho que são os novos. Isso, são os antigos. Mas isso não tem que fazer. Mas quando ali, interesse histórico. É, que é o centro histórico. Eu tive uma notícia pela engenheira da Urbis, que a Urbis vai fazer um estudo de todo o setor histórico, graças a Deus. Isso aí é desculpa para não fazer nada. Para não fazer pedra, sabão e assim, olha. É assim. Então, deve estar totalmente fora da norma 9.050. E nós já nos propusemos a fazer há anos isso. Então, agora, o que o Inajá, inclusive, o Inajá, quando era secretário, o Inajá me disse, Leonardo, vocês têm que mandar um ofício para a Prefeitura, dizendo que o próximo acidente que estiver ali, a Prefeitura vai ter que arcar com os custos de saúde, com atendimento. Mas eu não sei por que não é com isso. Faz tempo, né, Leomar? Mas todos os que já sofreram com isso, não sei por que não ingressaram. Tem um negócio muito sutil nisso tudo. A pessoa que se sente fragilizada, que não pode, ela não vai. Então, o número de acidentes não é tão grande quanto poderia ser, porque quem é idoso, quem tem problemas, não frequenta os lugares perigosos. Então, a estatística é viciada. Ela não é real, ela não corresponde ao que seria se todas as pessoas, de fato, andassem. Então, esses... Olha, eu não vou nem dizer o que eu penso desses caras, porque eu acho que seria ofensa a quem está ouvindo. Esses indivíduos burocráticos, eu conheço muito bem essa gente. No final, eu trabalhei em Prefeitura, Estado, eu lidei com esse povo o tempo todo. Não adianta, eles são pessoas assim... Olha, leia o livro, O Processo de Eichmann, de Hannah Arendt. Se você ler esse livro, você vai entender a perplexidade dela diante do comportamento das pessoas. O que ela fala ali sobre o caso dos judeus é o caso nosso, é o caso em geral. Como funcionam as coisas, né? Então, e a...